Fala, seu americano de Araque! Vou fazer uma pergunta para o seu americano, curto e grosso. É Harley Davidson Fatboy ou Honda Shadow 750? Quem é a grande vilã dos preços? Como que nós encaramos o preço das motos custom? E como que nós podemos estar errados com relação à elevação do preço das motos custom? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos aqui, agora, no seu moto diário. Americano, antes de partir para o vídeo, dá uma olhadinha na sua inscrição e se inscreva no canal. Faça essa inscrição valer, confere se você continua inscrito. E você que nunca foi inscrito e acompanha aqui o conteúdo todos os dias, se inscreva. Ajuda a gente a manter-se ativo aqui no YouTube. Americano, você está participando do sorteio das duas motos aqui do canal, da Dragstar 650 e da Savage 650? Como é que você faz para participar? É só entrar no site somaiscustom.com.br e lá você adquire uma cota para participar do sorteio. E automaticamente, de quebra, você ganha só fazendo essa compra ali, um membership aqui no canal por um ano, onde você recebe conteúdo exclusivo, participa dos nossos grupos de WhatsApp que são exclusivos para membros do canal, além de estar apoiando a gente aí. Americano, deixa eu falar no Moto Auto Custom, é o nosso site, são os nossos produtos e o principal produto são, na verdade são vários produtos, são os nossos guidões, seca-sovaco. Tem outros estilos também que não são, seca-sovaco, para a sua moto. E, com detalhe pequeno, é o melhor preço do Brasil, guidões feitos em aço carbono, da melhor qualidade. Dá uma olhadinha lá, você não precisa gastar mais do que o seu salário inteiro para comprar um guidão que custa dois salários mínimos, três salários mínimos, vamos falar a verdade, né? Não cabe no orçamento, ainda mais nos dias atuais. Dá uma olhadinha lá, Moto Auto Custom, é o nosso site, é, ou são, os nossos produtos diretamente para você, beleza? Atendimento personalizado. Americano, já tem algum tempo que nós estamos tentando aqui no canal, todos juntos, estudar essas nuances do mercado e esses aumentos de preços das motos custom. E, obviamente, nós já atribuímos esses aumentos a uma porção de coisas, né, cara? Como, por exemplo, carência de motos custom no mercado, né, aumento abusivo de preços das pessoas que acham que a moto que ele tem parado na garagem vale mais do que realmente vale. Só que, na realidade, todos esses fatores, em conjunto, eles atuam na elevação dos preços. Tudo isso atrelado à nossa condição econômica, desvalorização da moeda, aumento do dólar, tudo isso contribui para a elevação desses preços. Mas, se nós olharmos rapidamente para os dados, tá, a gente vai perceber uma coisa muito interessante, né? Vou pegar as duas motos custom que são mais copiçadas no Brasil. Uma da Honda, que seria a Honda Xero 750. A gente vê, notoriamente, que existe um amor incondicional por essa moto, né? Não que essa moto seja uma moto ruim, na realidade, eu já tive uma moto dessa durante quatro anos. É uma moto excelente, é uma moto que ela é confortável, é uma moto que ela tem uma boa autonomia, ela consome pouco combustível, é um tanque de guerra, ela dá pouco problema, mas é uma moto que, nos últimos anos, nós observamos uma escalada de preços muito grande. E a nossa segunda moto é uma moto da Harley Davidson, que é, embora as pessoas não saibam disso, né? As pessoas acham que a moto mais vendida da Harley Davidson é, ou foi, a moto mais em conta, que seria a Harley Davidson Iron 883. Quando, na realidade, nunca foi, durante todos os anos, inclusive, na atualidade, com toda a elevação de preço que passou na empresa, né? Que as motos passaram dentro da empresa, a moto mais vendida da Harley Davidson é a famigerada Harley Davidson Fat Boy. Você sabia disso? Pois é. Então, olhando para o retrato dessas motos, desde o ano de 2019 até a atualidade, que seria o ano de 2022, então fiz o levantamento de preços aqui dessas motos, nas FIPS, valor de FIPS, tá? No ano de 2019, portanto, março de 2019, março de 2020, março de 2021, e agora, mais recentemente, março de 2022, levantando uma série histórica de quatro anos. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Entre essas duas motocicletas, Honda Shadow 750 e Harley Davidson Fat Boy, qual delas foi a grande vilã dos preços, né? Ou, melhor ainda, será que só as motos custom é que subiram de preço? Ou, proporcionalmente, nós tivemos um retrato um tanto quanto diferente? É isso que a gente vai falar a partir de agora. Se nós olharmos para os números da Fat Boy, por exemplo, pessoal, lá em março de 2019, essa moto, ela poderia ser comprada zero quilômetro, ano 2019, tá? Eu estou falando de março de 2019 e motocicleta 2019, portanto, zero quilômetro naquela época, tá? Ela poderia ser comprada pelo valor de R$ 70.047,00. Não era um valor extremamente barato, mas era um valor muito menor do que é atualmente. Lembrando que, ainda no ano de 2019, essas motos não tiveram escalada de preço muito alta, ou até mesmo reduziram de preço, como é o caso da Fat Boy. A Fat Boy, em março de 2020, ela custava, de tabela FIP, R$ 67.418,00, ou seja, houve uma redução dos preços. A partir do ano de 2020, nós tivemos todo o avanço no mundo inteiro, da pandemia, a economia dos países se estagnou, as produções mundiais pararam, e também nós tivemos na Harley Davidson a implementação dos planos de reestruturação da empresa, que começou inicialmente, foi chamado de plano Re-Wider, e depois ele foi rebatizado para o nome de Hard Wider, que, na realidade, se traduziu na diminuição total do número de motocicletas produzidas pela empresa e, de uma certa forma, um enxugamento do mercado mundial, focando apenas naqueles mercados onde havia mais vendas. Tanto é que nós tivemos o fechamento de vários mercados mundiais, como, por exemplo, o mercado indiano, onde a Harley Davidson encerrou as operações, colocando a cargo de uma empresa indiana chamada de Hero, fiz uma parceria com a Hero, Motocorp, e, aqui na América Latina, a Harley Davidson totalmente encerrou as operações no Paraguai, que é o nosso vizinho aqui, que não tem mais a empresa atuando naquele país. Tendo dito isto, lá no ano de 2021, um ano depois, essa FIP, ela sobe para R$ 77.695,00. Então, teve um aumento considerável. E, em março de 2022, este valor da Fatboy, ele sobe para R$ 90.640,00. Se nós compararmos o preço da Fatboy no ano de 2022, março de 2022, com março de 2019, nós perceberemos, através dos cálculos de probabilidade, que esse aumento representou um aumento de 34,44%. Ou seja, foi um aumento extremamente considerável. E a grande pergunta é a seguinte, será que foi a moto que mais aumentou? Será que, realmente, as motos da Harley Davidson aumentaram muito de preço? Ou, simplesmente, elas seguiram a tendência do mercado de aumento de preço em decorrência de N outros fatores, que não necessariamente está ligado à redução no número de motocicletas? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Quando nós olhamos para a Xero 750, que é uma moto, como eu disse, extremamente cobiçada no Brasil, e onde nós enxergamos absurdos, né, cara? De preços mirabolantes, de maníacos da web, pedindo R$ 40.000, R$ 50.000,00 por essa moto. Ano 2014, que foi o último ano de montagem dessa moto aqui na linha da Honda brasileira. É uma moto que saiu até num acabamento bem melhor do que as anteriores, porque ela veio com freio ABS e freio adiço nas duas rodas, né, ABS de duas vias. Foi uma novidade, apesar que você tinha que pagar uns pila a mais para ter ela com freio adiço na roda traseira, mas a maioria que comprou nessa época comprou com freio ABS. Essa moto, lá em 2019, ano 2014, em março de 2019, ela custava R$ 24.347,00 de FIPE. Em 2020, ela teve um leve aumento, foi para R$ 24.352,00. Não aumentou nada, né, vamos dizer assim, aumentou alguns reais. Ou seja, não tem efeitos práticos para esse aumento de março de 2019 para março de 2020. Quando chegou em 2021, e aí lembra que o ano de 2020 foi um ano tumultuado, até mesmo que nós passamos pelo início da pandemia e paralisação de vários processos mundiais, eu acho que isso, de certa forma, afetou diretamente o mercado de motos custom usados no Brasil, até mesmo que nós tínhamos e temos até hoje um número reduzido de possibilidades de motos custom em termos de opções para as pessoas que querem comprar motos. Então, lá em março de 2021, essa moto chegou a um preço de R$ 30.848,00, ou seja, ela aumenta de R$ 24.352,00 para R$ 30.848,00. Esse número, por si só, é um número considerável. Em 2022, esse aumento foi maior ainda, ele passou para R$ 37.818,00. Quanto que representa esse aumento proporcionalmente se eu comparo o ano de 2022 com março de 2019? É um aumento de nada mais, nada menos do que 55%, ou seja, será que realmente foram as Harley Davidson que aumentaram demais de preço, ou será que realmente nós temos um aumento generalizado, principalmente em cima daquelas motos que não têm mais zero quilômetro? Porque a Fatboy é uma moto que ainda se pode encontrar zero quilômetro. Então, com essa pergunta na cabeça, eu falei, cara, vamos pesquisar as motos que não são motos custom. Vamos pesquisar as motos que são motos populares, que são motos usadas para o trabalho, que são motos que vendem quase um milhão de motos por ano. Lembrando que as motos custom, perto das motos de trabalho, como, por exemplo, a Honda CG 160, tem uma venda irrisória. Será que essas motos que vendem quase um milhão, ou em alguns anos mais de um milhão de unidades por ano, elas também passaram por um processo de supervalorização? E os dados que eu encontrei aqui, eles são impressionantes, que nos mostram que talvez essa questão toda do aumento das motos custom não esteja simplesmente relacionado à falta de motos custom no mercado, mas simplesmente relacionada à forma em que o mercado está encontrando diversas dificuldades ao longo do caminho, como, por exemplo, os aspectos econômicos. Por exemplo, quando eu olho para a CG, lá em março de 2019, essa CG 160, essa é uma edição de aniversário de 40 anos, ela custava R$ 10.074,00, zero quilômetro, esse ano de 2019. Em março de 2020, R$ 10.370,00. Aumentou um pouquinho, mas um aumento considerável. Aliás, não considerável. Um aumento de R$ 200 e poucos, vamos colocar assim. R$ 200 e... Nem R$ 200,00, R$ 190,00, alguma coisa. Em março de 2021, essa mesma moto custava um pouco mais. Ela aumentou bem mais. R$ 11.995,00, quase R$ 12.000,00 de FIP. E agora, em março de 2022, ela passa para uma bagatela de R$ 14.552,00, representando um aumento, quando comparado o ano de 2022 com o ano de 2019, no mês de março, de 40,32%. Ou seja, as motos que não estão no universo custom, elas também passaram por um aumento exacerbado de preço de mais de 40%. Motos, como a Honda Shadow, passaram por um aumento de mais de 50%. O que isso nos leva a crer? Finalizando. Lembra que a nossa pergunta inicial era se as duas motos, qual das duas teria maior responsabilidade pelo aumento nos preços. O que parece na realidade, analisando esses dados, é que se uma moto, ela está ainda na linha de montagem, sendo vendida zero quilômetro, ela tem uma escalada de preço que é grande, que proporcionalmente é grande, mas ainda assim é menor do que aquelas motos que não estão mais sendo montadas e que não são mais encontradas zero quilômetro. Provavelmente, porque cria-se uma especulação de mercado muito maior em cima dessas motos, e nós temos números menores dessas motos no mercado para contribuir com essa média de preço que é exatamente o reflexo da tabela FIP. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se a moto ainda é produzida, ela subiu de preço, mas subiu menos do que aquelas que não são mais produzidas e que tiveram escalada de preços absurdas, como por exemplo a Shadow 750, que é uma moto benquista pela população brasileira, principalmente porque é uma moto da Honda, é uma motocusta da Honda, só que esse preço, ele deixou de ser praticável, leia-se, 23.347 em março de 2019, para um preço quase que impraticável em 2022, de 37.918, chegando quase a 40 mil reais, mas na realidade, a negociação dessa moto ultrapasse muito a casa dos 40 mil reais nos termos práticos, quando a gente vai para os anúncios aí, nas melhores do ramo, na web, a gente tem mostrado isso aqui constantemente. Belas Americanas, isso é mais um vídeo moto diário, confere a sua inscrição aí no canal, cara, se você puder, participe do sorteio da Dragstar 650 e da Savage 650, acesse o site soumaiscusta.com.br e lá você adquire a sua cota e se torna membro também do canal ao fazer esse procedimento. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Valeu, tchau, tchau.